Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Onde Investir 2024. Hoje a gente vai falar de fundo de investimento. Se você quiser saber mais, use o QR Code ou clique na descrição aqui abaixo para baixar o relatório. Bom, o ano de 2024, o primeiro semestre, foi bem desafiador. Os retornos dos fundos de investimentos foram aquém do esperado e foram, de certa forma, decepcionantes para a indústria como um todo. Em termos de fluxo, a captação, de um modo geral, foi positiva. Os fundos captaram cerca de R$ 160 bilhões no período, só que, quando a gente destrincha esse resultado, renda fixa teve a melhor captação positiva e o multimercado, em contrapartida, foi a pior das classes, registrando cerca de R$ 80 bilhões de resgate negativo. Agora vamos falar um pouco de cenário e o que aconteceu no ano de 2023 até agora. Garda, você pode comentar um pouco mais sobre o que aconteceu, tanto para a indústria, em termos globais e também no Brasil? Oi, pessoal. Caio, vamos falar um pouco do que gerou os resultados, principalmente nos multimercados em renda variável, um pouco aquém do esperado. A grande notícia no mundo vem sendo a economia americana, em que os juros continuam mais altos e o Banco Central não planeja, em tão curto prazo, reduzir os juros. Mas, apesar desse cenário, a Bolsa continua indo muito bem e, quando a gente olha outros ativos no mundo, o ouro e também as criptomoedas, em especial o Bitcoin, continuam despontando e tendo um desempenho chamativo. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a questão fiscal entrou em jogo, a gente viu o Banco Central parar em 10,5 e não prever novas quedas, teve até um desentendimento entre parte dos integrantes do Banco Central e todo o resultado da questão fiscal e também um pouco dessa bagunça na política monetária foi o dólar disparar, o prêmio dos ativos atrelados à inflação ter aumentado e a Bolsa não teve um bom desempenho aqui. Dentro desse cenário macro, uma opção disponível dentro da plataforma do BTG é o Solis Capital Antares Pioneiro, o primeiro fundo de FDIC voltado para investidores em geral. É um fundo que conta com um prazo de resgate em 60 dias, isso quer dizer que ele captura um prêmio de risco maior, tanto pelos ativos que ele aloca, quanto comparado com fundos menos líquidos e ele também tem uma carteira bem diversificada que aloca apenas em FDICS Sêniors. E é uma estratégia que a pessoa física não consegue acessar diretamente nesses ativos finais. Então é uma opção disponível para investidores em geral que tem um prazo de liquidez menor quando comparado com outros fundos de direitos creditórios da indústria. Garda, você pode comentar um pouco mais do benefício dos fundos de direitos creditórios? Eu acho que uma característica muito interessante, principalmente do Solis Antares Pioneiro, que é para investidor geral, é que ele não tem o Come-Cotas, que é aquela antecipação do imposto de renda que acontece nos fundos mais líquidos, no multimercado, sempre em maio e novembro. Então, ao longo do tempo, você deve ter um retorno superior que os fundos que possuem essa tributação. Além disso, acho interessante, os FDICS, eles são marcados na curva, então ele é um fundo que não oscila e tende a rodar como um reloginho. É claro que ainda existe risco, então é importante você escolher uma gestora que seja renomada, tenha um bom histórico e um produto bem estruturado. Então, por isso a gente fez essa seleção dos Solis Antares Pioneiros, que reúne tanto uma qualidade de gestão, como ser um produto específico com vantagem tributária e para investidores em geral. Bom, quer saber mais? Além dos Solis Antares, a gente tem mais outras duas opções disponíveis no relatório, sendo uma delas um fundo com isenção de imposto de renda, para conseguir também navegar nesse cenário mais turbulento em certos mercados que têm juros mais altos e uma bolsa bem mais volátil. Então, valeu pessoal, até a próxima. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho